Eu descobri mais uma skin de CSGO muito rara, Blue Jam, que foi vendida por um preço completamente errado no mercado da Steam. Vou mostrar pra vocês hoje a cagada que aconteceu alguns dias atrás e já é a terceira vez seguida que acontece algo desse tipo. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo mostrando essa Nomad Case Hardened aqui, que tem o melhor pattern 577, uma faca lindíssima, que deveria valer aí mais de 150 mil reais e foi vendida por menos de 2 mil, mano. Quando eu fiz esse vídeo eu entrei em choque, porque esse pattern aqui é o melhor pattern, o 577 é o pattern top 1 pra esse tipo de faca. Alguns dias depois eu descobri outra faca vendida pelo preço errado, menos de 2 mil reais também, porque foi vendida no mercado da Steam, quando aparece aqui esse link market significa que a faca foi anunciada no mercado da Steam, né? E essa estileto foi um crime, mano, foi um pecado ainda maior, porque esse pattern aqui, 182, é o pattern top 1 pra estileto Case Hardened, ou seja, o melhor azul possível. Além de tudo, ela foi dropada em Stash Trek com o menor float do mundo, mano. Uma faca que deveria valer também mais de 150 mil reais, vendida por menos de 2 mil, por desinformação do rapaz que tirou ela na caixa. E agora eu encontrei uma terceira skin Blue Jam, que o dono cometeu o mesmo erro, mano. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. E seguinte, galera, eu tava pesquisando esses dias a respeito da KKs Hardened 661. Existem mais de 120 por aí no mundo. O site CSGO Float só conseguiu registrar 119, mas eu tô ligado que existem umas outras perdidas e tal. Enfim, eu tava olhando aqui na data base, como quem não quer nada, procurando uma K661 com 4 Titans, porque é uma skin que eu tô meio que interessado. Quando, de repente, eu me deparo com o link do Market numa AK661, mano. Isso aconteceu 21 dias atrás. Quando eu tinha visto, eu acho que ele tava há 15 dias, algo assim desse tipo. Mano, realmente, ó. 661 Float Minimalware. Se a gente clica aqui, leva a gente pro mercado da Steam na página da KKs Hardened Minimalware. E eu não consegui identificar exatamente no gráfico aqui que dia que foi, por quanto foi vendido. Foi 20 dias atrás, né? Então, 21 dias atrás, na realidade. Então, tem que ser perto aqui do dia 19 de junho, mano. Aconteceu uma venda aqui de 4 mil reais no dia 17. Não tenho certeza se é essa ou se foi alguns dias depois aqui por um preço normal de mil reais. Que é o preço que uma KKs Hardened comum, sem nada de especial, sem azul, é comercializada, né? Nesse Float aqui, Minimalware em torno de mil reais. Porém, se a gente pega aqui o link pra inspecionar essa 661 especial que apareceu no Market da Steam, se liga só que a K, mano, a famosa Scar Pattern. A K mais desejada do CSGO, com o melhor azul oceano possível. Float baixíssimo, 0.11. Dentro do CS, uma maravilha. Mano, realmente maravilhosa essa skin. Hoje, ela custa 300 mil reais, tá? Exatamente 300 mil reais nesse Float aqui. E, manos, ao que tudo indica, foi vendida por mil reais essa K661, mano. Eu tô de cara. Eu não tô conseguindo encontrar quem que comprou essa K aqui. Provavelmente, o comprador privou o inventário, então já era um inventário privado. Porque eu não tô conseguindo encontrar aonde que essa K foi parar. Mas a gente viu ali no CSGO Float que aconteceu a mesma coisa com a estileta Blue Jam Top 1. E é essa faquinha que eu tô segurando aqui na minha mão. Também vendida por um preço completamente errado. Poderia ter vendido aí por 30 mil dólares. O cara vendeu por mil e novecentos reais, algo do tipo, se eu não me engano. Já esqueci exatamente o preço, mas foi menos de dois mil reais. E essa K aqui poderia ter sido vendida por 58 mil dólares, tá? Esse Float aqui, Minimoware, tá custando perto de 58 mil dólares no momento. E o cara provavelmente vendeu por mil, mano. O cara vendeu por mil reais no mercado da Steam, que ele nem consegue retirar a grana. Ele só consegue ou comprar outras skins ou comprar jogos na Steam, né? Mano, cada dia mais eu fico chocado como que falta informação nesse mercado de skins de CSGO. Como tem muita gente que não sabe precificar suas skins ao certo. Por isso, cada vez mais, eu tô bolando conteúdos explicativos pra vocês no meu canal. Pra melhorar o entendimento da galera em relação ao mercado de skins. Porque isso daqui é completamente diferente disso daqui, né? Aqui, a gente tá olhando pra uma K de mil reais. Enquanto que aqui, a gente tá olhando pra uma K de 300 mil. Não sei se o cara pegou a skin, não olhou ela dentro do jogo. Mas assim, se você bate o olho numa faca totalmente azul, mano. Você tem certeza que ela vale muito mais do que o preço do mercado. Porém, infelizmente, aconteceu de novo. Já é a terceira vez que eu relato isso aqui. De um item que vale muito mais ser vendido por muito menos do que ele deveria ter sido vendido. Só fico triste que não foi eu que comprei. Porque se aparece uma 661 por mil reais ali, eu não penso duas vezes, né? Mas, provavelmente, quem comprou tá tentando se esconder. Tá deixando o inventário privado pra evitar problemas, né? Do vendedor depois entrar em contato com ele e tal. Isso aqui pode dar uma merda grande, né, mano? Pelo menos, acho que não daria nada errado em alguns lugares do mundo. Mas na China, tô ligado que o pessoal leva a sério. Já teve gente que foi presa. Já teve muito processo envolvendo skins de CSGO. E sem dúvidas que quem compra uma K661 dessa tá sendo um tubarão, né? Tá pagando muito abaixo do preço do que realmente vale. Sei lá, cara, na minha opinião, eu acho que a culpa é do vendedor que não foi atrás de se informar corretamente. Ou talvez nem viu a K dentro do CS, tá ligado? Aqueles caras que começaram a jogar ontem. O cara vai lá, abre uma caixa ou faz um contrato. No caso, isso aqui foi caixa. Dropa uma K dessa e sem mais nem menos coloca a venda. Não sei, cara. Não sei o que acontece. Bom, enfim, situação muito estranha. Diga aí nos comentários o que você acha que aconteceu. Eu sou o Lugui e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto. Falou! O Lugui e a gente se vê no próximo vídeo.